Mecanimais, hora da missão! Máquinas e animais, divirtam-se com os mecanimais! Rex, megana força! Unicórnio, megana voa! Comando, megana engenhoca! Mouse, megana rápida! Sasquatch, megana estica! Afinal, mecanimais, nós vamos conseguir! Divirtam-se com os mecanimais! Nós somos os mecanimais! Uma vaca encrencada Mecanimais, hora da missão! Bom dia, mecanimais! Bom dia, Corujão! Temos uma missão importante hoje! Estamos prontos! Seu destino é a ilha da Vaca-Castelo A Vaca-Castelo precisa de ajuda Para atravessar o milharal-foguete Até a Campina Verde Ajudar uma vaca a cruzar o milharal? Isso não é problema para os mecanimais Vocês precisam ter muito cuidado Não andem no milharal-foguete Sempre fiquem no caminho Não andem no milharal e fiquem no caminho Tá! Mecanimais, sua missão é ajudar a Vaca-Castelo A atravessar o milharal Mecana, vocês conseguem? Nós, mecanimais, conseguimos! Vamos lá! Valeu! Chegamos! Ilha da Vaca-Castelo! Nossa! Essa é uma vaca, quer dizer, um castelo É... enorme! Parece que ela tá com fome Ela comeu toda a grama Como podemos levá-la para a Campina Verde? Pense, Comodo Eu tenho uma ideia Vamos, vaca! Mova-se! Entenderam? Mova-se! Olha só pra ela Tá crescendo Bom, a Vaca se mexeu Vamos lá! Mecanimais em ação! Mecanimais em ação! Mecanimais em ação! Ai! Posso levar a vaca? Posso, posso! Posso, posso! Hum, parece que nós vamos lá! Parece que estamos em uma espécie de labirinto Um labirinto de milho-foguete Como é que vamos achar o caminho? Vamos comer até achar a saída Esse milho-foguete parece gostoso Rex, lembre do que o corujão disse Se não ande no milharal E fique no caminho Tá Mas fala, qual é o caminho certo? Se eu pudesse olhar por cima do labirinto Aí eu conseguiria achar a saída Ninguém é tão alto pra ver por cima desse milho Mas alguém é Se esse alguém se esticar Ha! Quem vai se esticar tanto? Aguenta aí Eu posso me esticar e ver O poderoso Sasquad Mecana estica Esticando como um grande macaco de borracha Tá vendo alguma saída do labirinto? Por ali Vamos nos mover, vaca Mover Sacaram? Ela vai se mover Ha! Viram? Eu nunca posso ser a líder Não se preocupe, Maus Um dia eu sei que você vai liderar Milho gostoso Milho gostoso na minha barriga Não vai fazer mal pegar só um pedaço Depois volto pro caminho Gostoso 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 Mas eu acho melhor fugir daqui Lançamento de milho foguete Protejam-se Acho que já parou Intrigante Por que eles dispararam? Ah Eu entrei no milharal Sei que não devia Devemos fazer o que o corujão mandar Aprendi Tudo bem Olhem! O caminho está bloqueado pelos milhos foguete Vamos levar o dia inteiro pra tirar todo esse milho do caminho Nove horas, sete minutos e oito segundos Pra ser exato A vaca quer chegar na Campina Verde Se a gente tivesse uma pá gigante Podia tirar tudo do caminho Maus Por acaso algum de nós tem uma pá gigante? Eu sou o mecanimal pra este serviço Rex Mecana Força! Não 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 Toimente Peguei Não Tem 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 Adoro ver o rex empurrar coisas. Caminho livre até a campina. Ela está vendo a grama. A vaca castelo vai bater no portão. Alguém tem que alcançar ela. Ninguém é tão rápido para alcançar aquela vaca. Ah, tem alguém sim. Quem? Ah, eu. Certo, posso ser rápida. Mouse! Mecana rápida! Vai, Mouse, vai! Vai lá! Ele é rápida! Rápida como um foguete! Abra o portão, Mouse! Valeu! A vaca está no pasto. Ela está com fome. Bom, nós ajudamos a vaca castelo a chegar na campina verde, graças a nossa grande líder, Mouse. Yee! Yee-haw! Meca-animais, missão cumprida! Hora de comer! Eu nunca provei milho foguete. Parece uma delícia! Nossa! Que lindo! Olha só! Que legal! Olha só, parece que nós temos que pegar a pipoca foguete. Mecana, vamos conseguir! Nós, Meca-animais, conseguimos! Ah, delícia! Yee-haw! 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 E aí